Eu passo o dia só pensando em você Leio um livro, assisto à TV Só pra tentar te esquecer Te esquecer, dias e noites Passam e eu tentando dormir Mas sem você a vida é assim Totalmente sem sentido Sem direção, perco a noção E a solução é você voltar pra mim Voltar pra mim Não faz isso comigo Ficar sem você é um castigo Pelo menos diz quais foram os seus motivos E se tiver que ser assim Não faz isso comigo Ficar sem você é um castigo Pelo menos diz quais foram os seus motivos E se tiver que ser assim Só me explica pra eu entender O fim Só me explica pra eu entender O fim O fim O fim O fim Tchau.